Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1729 de hoje, domingo, 18 de setembro de 2011, vamos à Manchester. Concursos vão abrir 141 mil vagas, saiba como passar. Na revista TVTDB de O Dia, já tomei chá de cogumelo e fumei maconha. Você vai saber a respeito da atriz Cássia Kins, que mata. Na página 16 do dia, a luta brava de Gianni. É o final de ano, então. Na sessão ataque, trem bala do Vasco é líder. Por enquanto, é temporário, mas vai que o Corinthians perde para o Santos, né? Ou empate para o Santos. Mas enfim. Na página 13 do dia, solidariedade e emoção para superar uma tragédia. Viúva poderá pagar INSS de marido morto para ter pensão. Estas outras notícias de capa de O Dia, você vai saber junto com algumas notícias do site Ofuxito e com uma notícia do site ProtejaTeusFilhos.org. Coleção Profissional de Sucesso, na página 39 do dia. Mais detalhes, né? Coleção Profissional de Sucesso. Hoje tem cartela bônus, viu? Juntando 3, 6, 4, 7, 8, você receberá um volume da coleção. Mais detalhes, aí sim, na página 39 do dia. E o Jornal André Moinho começa. Estas outras notícias, você vai saber junto com mais no Jornal André Moinho, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante, hidra mais. Mais hidratação e proteção, para peles ressecadas. Mais tempo de ação, e mais economia. É mais suave, e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. Os argentinos e os judeus. Ou melhor, os torcedores de futebol argentino e os judeus. Por que Hitler odiava os judeus? Não sabe? Por que não conhecia os torcedores argentinos de futebol? As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal X, de notícias até o fim. E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Concursos vão abrir 141 mil vagas. Saiba como passar. Oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, com salários que vão até R$19 mil. Confia no caderno de um período de dia, super tabelão com as ofertas. Na página 16 do dia, a brava luta de Giane. Em tratamento contra câncer, o ator Reinald Janikin segue otimista. Solidariedade e emoção para superar uma tragédia. Rapaz baleado ajuda a mãe de menina ferida. Vítimas foram tratadas com nova técnica. Detalhes na página 13 do dia. Nas páginas 18 e 19, na Ascensão Rio de Janeiro, baixada, ações da polícia em favela de Caxias, abrem caminho para primeiro o PP. Na página 16, na Ascensão Rio de Janeiro, Bicheiro Zé Personal, genro de maninho, é assassinado dentro de centro espírita. Na página 26, Viúva poderá pagar INSS de marido morto para ter pensão. Ela vai recolher as contribuições que faltavam para o marido ter direito à aposentadoria. Na página 30, na coluna do padre Reginald Manzotti, segunda chance. Se alguém reconhece o erro e pede perdão, merece ser ouvido. Na página 34, na coluna de Zígui Gasparetto, A Força do Amor. Não há diferença entre um filho carnal e outro alotado. Na Ascensão Ataque, entre as páginas 40 e 50, Trem Bala do Vascão é líder. Time da colina amassaca o Grêmio. Por 4 a 0. Hoje, Flamengo e Botafogo se enfrentam na hora da verdade. Flusão pega o Bahia em Salvador. Na revista TVTDB de O Dia, Já tomei chá de cogumelo e fumei maconha. Contra a legalização das drogas, A atriz Cássia Kis, Magro, de 53 anos, Diz ter vivido sua fase de experimentações na juventude. Hoje acompanha de perto a educação dos filhos. E diz, Às vezes sou uma mãe chata. Em Morde a Sopra, A atriz é Dulce, Uma mãe rejeitada pelo filho. Presbítero Carlos Andrés Vázquez foi expulso da 8ª Brigada por abusar sexualmente de meninas. Colômbia-Armênia. As medidas foram adotadas pelo bispo militar Fábio Suescon Mutis, Depois de haver recebido múltiplas denúncias por parte do pessoal uniformizado civil sobre as irregularidades no comportamento do capelão da 8ª Brigada. Dentro das faltas de encontrar o descumprimento de suas funções, vários motivos, incluindo problemas de saúde e, além do mais, assédio e abuso sexual a meninos do colégio de Armênia, na Colômbia, onde exercia como professor de religião, injúrias, calúnias, constrangimento ilegal de desrespeito, maus tratos às pessoas militares. O uso de vocabulário indevido e, além do mais, ameaças a pessoas com transferências e sanções. Também foi acusado de manter relações sentimentais com uma mulher, a que agrediu fisicamente, quando esta decidiu terminar a relação. Contudo, as ações do sacerdote contra esta mulher não terminaram para ir, não, senão que continuou perseguindo-a e gerando-lhe problemas pessoais e laboratoriais. A investigação destas atividades vai continuar, já que foi assumida pelas autoridades da 8ª Brigada, segundo a Cônica do Quíndio. Essa notícia, aliás, foi retirada da Cônica do Quíndio. E um comentário da notícia dentro do site. Dizendo assim. E agora, as notícias do site Bofo Chico. Jean Wyllys recebe ameaça de morte no Orkut. O deputado federal ficou conhecido nacionalmente no Big Brother Brasil. Jean Wyllys, que participou do Big Brother Brasil 5 e agora é deputado federal eleito pelo PSOL do Rio de Janeiro, foi ameaçado de morte por uma comunidade no Orkut que leva o título Morte ao Jean Wyllys. Segundo informações divulgadas pelo site do jornal Estadão de São Paulo, ou conhecido como Estadão, a comunidade esteve no ar desde 8 de setembro e em sua descrição pregava homofobia com várias palavras de bascalão. Veado, desgraçado, filho da fruta, no BBB disse que era gay, como viu as massas, ganhou o BBB, lançou-se deputado federal e ganhou. Graças a Globo, esse veado está com o projeto LC122, influente na aprovação do casamento gay. Quer que os veados doem sangue para dizer que dá o fiofó, vamos dizer outra coisa, é bom e saudável. Quer que gays tenham cotas, esse veado deve ser morto, levar umas pancadas, ser torturado. Deseja a morte de todos os gays e lésbicas, devem ser estupradas e mortas. Deseja a morte de Jean Wyllys e todos esses desgraçados vagabundos que querem já isso aqui no Brasil. Comparado a outros países, no Brasil eles vivem no paraíso. E ainda esses aidés que os pedófilos querem mais, igual a essas frutas feministas. Eu falei frutas para não dizer outra coisa, tá gente? Vamos debater aqui a forma de falar esse filho da fruta do Jean. Ainda de acordo com o site, o deputado afirma que as ameaças não são novas, mas a comunidade sim. A juiz vem em uma ação contra a pessoa que é dona da comunidade. Essa pessoa tem um site que pré-perdofilia com meninas. Ajuizei no Ministério Público e enviamos uma carta do Google pedindo que o site fosse te ardoar. Segundo ele, recebeu uma carta resposta esclarecendo que a página não contraiava as políticas do grupo e por isso eles não poderiam te ardoar. Indignado, o parlamentar entrará também com uma ação contra o Google e o Orkut. É uma reação porque eu defendo os direitos de LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros e a liberdade de crença no sentido do direito de proteger a fé. O Fuxico procurou a comunidade na manhã de ontem, sábado, dia 17, no Orkut. Porém, a página já havia sido tirada do ar. Aliás, hoje, logo mais, de manhã, tem a marcha pela liberdade religiosa. Me parece que é na Praia de Copacabana, alguma coisa assim. É isso. E agora, a última do jornal André Amorim. E a última do jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Loiraça e, com tudo em cima, Ana Mara ferve na micareta. Ex-BBB10 fez valer sua ação de arretada durante o I-Fullia. Agora, vivendo uma fase bem mais fatal, Ana Mara, a inesquecível maroca do BBB10, curtiu a noite de anteontem, sexta-feira, dia 16, no I-Fullia, demonstrando todo o pico que lhe deu fama de arretada durante o reality show da Globo. Loiríssima, poderosa, com um batom vermelho e com um corpão de arrancar suspiros, a baiana remexeu como ninguém em cima do trio do P-Cirico. A oitava edição do I-Fullia acontece em Mega Space em Belo Horizonte, Minas Gerais, e conta com participação de chiclete com banana, cirico, asa de águia, tuca Fernandes e, para fechar em grande estilo, Cláudia Leite. Loiraça e, com tudo em cima, Ana Mara ferve no I-Fullia. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Amplandolim, edição 1729, de hoje, domingo, 18 de setembro de 2011, fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal, a gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, abençado, abençado. A cobertura, a gente está contigo. Apoca, fui! Apoca, fui!